Caio Gosta Pelo amor de Deus, aonde você tá? Me diz aí que eu vou correndo te encontrar Perdoe amor, se atrapalhei a sua vida Retorna minha ligação perdida Alô, atende o telefone por favor Amor, o que é que custa você me dizer alô? Alô, atende o seu amor, o seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Ai, eu gosto Quero ver Não custa nada você me atender Tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem no teu celular Pelo amor de Deus, aonde você tá? Me diz aí que eu vou correndo te encontrar Perdoe amor, se atrapalhei a sua vida Retorna minha ligação perdida Alô, atende o telefone por favor Amor, amor Amor, o que é que custa você me dizer alô? Alô, atende o seu amor, o seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Quero ver Alô, atende o telefone por favor Amor, amor Amor, o que é que custa você me dizer alô? Alô, atende o seu amor, o seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Vai! 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 Caio Costa E forró de periferia